Olá! Estou aqui no meu canteiro urbano e estava vendo como iria apanhar as folhas de repolho chinês. Ia cortar todo o talo dele, mas depois algumas folhas estão bem pequenas e talvez elas serão melhor aproveitadas se eu deixo as pequenas e apanho as grandes. Então, estava fazendo aqui essa colheita de hoje e olha o resultado, bastante folhas para o nosso jantar. Estão bem bonitas, quase não tem sinal de nenhuma peste, acho que nem tem nenhuma. Espero que vocês também possam aproveitar esse tempo mais fresquinho e plantar seus repolhos. Outra coisa que é muito bom plantar nessa época de ano, janeiro até primavera são as beterrabas, as cenouras, além dos crucíveros. Então, aproveitem. A atividade de peixe é bem baixa essa época do ano. Então, agora é a hora de plantar. Boa colheita a todos! Tchau!